Eu moro no céu Eu amo o céu, 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 céu Eu moro no céu, eu vou no céu Eu amo o céu, 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 céu Eu moro no chão, eu cavo no chão Eu como no chão, 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 chão Eu moro no chão, eu cavo no chão Eu como no chão, 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 chão Eu vivo nas árvores, subo nas árvores Balanço nas árvores, árvores, árvores Eu vivo nas árvores, subo nas árvores Balanço nas árvores, árvores, árvores Eu vivo no gelo, eu moro no gelo Escorrego no gelo, 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 gelo Eu vivo no gelo, eu moro no gelo Escorrego no gelo, 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 gelo O que é isso? Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Posso comer um? Posso comer um? Não, 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 não Posso comer um bolo? Não! Pegue um leite E um pouco de açúcar Misture e... Não, não, não Pegue uma fatinha de pão com geleia Coloque queijo e... Não, 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 não Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Mamãe, mamãe, mamãe Olhe minha barriga Parece tão vazia Quero algo bem gostoso Posso comer um? Não! 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 Posso comer um? Não, 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 não Mãe, mãe, mãe Tô, tô, tô Tê, tê, tê Yum, yum, yum Você me fez acordar bem cedinho E tomar banho pra ir pra escola Nunca briguei, estudei direitinho Limpei meu quarto e fiz minha tarefa Eu escrevi o alfabeto inteirinho Guardei meus brinquedos e fiz tudinho Fiz tudo o que você mandou! Mamãe, 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 olhe minha barriga Parece tão vazia, quero um álcool bem gostoso Mamãe, 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 olhe minha barriga Parece tão vazia, quero um álcool bem gostoso Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Posso comer um? Não! Posso comer um? Não, não, não! Posso comer um espinafre? Navio pirata Navio pirata Navegando com meu navio pirata Com o vento nas velas Cantando canções Navegando eu vou no navio pirata Navio pirata Navio pirata Navio pirata Chegando nas ilhas de navio pirata Estamos juntos meninos e meninas Navegando eu vou no navio pirata Navio pirata Navio pirata Navio pirata Navegando com meu navio pirata Com o vento nas velas Cantando canções Navegando eu vou no navio pirata Navio pirata Navio pirata Navio pirata Navio pirata Tem duas baleias do navio pirata Com o telescópio dá pra ver Navegando eu vou no navio pirata Navio pirata Navio pirata Navio pirata Navegando com meu navio pirata Com o vento nas velas Cantando canções Navegando eu vou no navio pirata Navio pirata Navio pirata Navio pirata Navio pirata Fazendo bons amigos no navio pirata Com tapas nos olhos Cantando canções Navegando eu vou no navio pirata Navio pirata Navio pirata Navio pirata Navegando com meu navio pirata Com o vento nas velas Cantando canções Navegando eu vou no navio pirata Navio pirata Navio pirata Navio pirata Navegando com meu navio pirata Navio pirata Navio pirata Navio pirata Navio pirata Olha aquele lindo navio! As velas eram de seda e o mastro era de ouro Eu vi um navio navegar no mar Eu vi um navio navegar no mar 24 marinheiros estavam lá no deck 24 ratos brancos estavam lá O capitão era um pato com um pacote em suas costas E quando o navio saiu o capitão fez copar Eu vi um navio navegar no mar Eu vi um navio navegar no mar Criança, vocês querem dar um giro no ônibus? As rotas do ônibus giram, 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 giram Giram as rotas do ônibus, giram, giram pela cidade É? O bebê do ônibus faz Ah, 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 ih, 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 ih. Ho, ho, ho. O bebê do ônibus faz Ah, ah, ah Pela cidade A mamãe no ônibus diz A mamãe no ônibus diz Pela cidade O papai no ônibus diz Vão pra trás, vão pra trás Vão pra trás O papai no ônibus diz Vão pra trás Pela cidade Todo mundo no ônibus Vai pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Todo mundo no ônibus Vai pra cima e pra baixo Pela cidade Veja, mamãe e papai Vão fazer um show de fantasias Pra nós Eu sou uma maçã brilhante Veja, eu sou vermelha Você pode comer uma agora Vamos lá em frente Eu sou uma banana Eu te sustento bem Só tem que descascar pra ver Que eu sou deliciosa também Nós somos um cacho de uva Crocante e saudável Se provar vai descobrir que nós somos mais doce que os doces Somos moranguinhos e temos sementes Suculentos e brilhantes Somos vermelhinhos Eu sou uma laranja laranja Eu sou uma laranja laranja Te ajudando a exercitar Você pode me ter inteira Ou basta uma fatia Eu sou uma melancia Muito suculenta Você vai me adorar Só cuidado com as sementinhas Você vai me adorar Você vai me adorar Eu estou um cachorro Eu sou uma mulher Eu sou uma mulher